Major Pérez, aproveitando então esse gancho, a gente descobriu, na verdade, pesquisando também, estudando um pouco como funciona a ROCAM, que cada policial militar tem uma posição, ele tem uma função ali, né? Você pode explicar o que é a função? O primeiro, tem uma moto que vai na frente, uma que vai do lado. Explicar um pouco essa disposição aí para o pessoal que está assistindo. Então, vamos lá. O patrulhamento de ROCAM, ele se faz no triângulo invertido. São duas motos na frente, tem uma mais a retaguarda centralizada. Estão formando um triângulo. Se você olhar de cima, você tem um triângulo em uma posição invertida, onde o ápice do triângulo está para trás. Então, a motocicleta à direita, que está só com o piloto, ele é o comandante da equipe. É o M1 que a gente fala, o motociclista 1. A sua esquerda está a motocicleta do M2 e M3. O M2 é o piloto do garupa e o M3 é o garupa da equipe. E atrás dessas duas motos, centralizado, mais a retaguarda, para fechar esse triângulo, nós temos o M4. O M1 é o comandante da equipe, é o mais antigo, é o cara responsável por conduzir o patrulhamento, para dar o itinerário do patrulhamento, os locais que vão ser feitos os pontos base, alinhar a situação de ordem de serviço, tem que estar aqui tal hora, fazer tal hora. É o comandante daquela equipe tática. O M2 é o piloto do garupa, a função desse cara é muito importante. Apesar de se dizer que o M2 é o melhor piloto dos três ali, ele está levando mais uma vida, além da dele, ele tem mais uma vida. O M3 é o garupa, ou o garupa atirador, como a gente fala em algumas evoluções ali. Esse camarada, a gente fala que está com as mãos livres, ele está portando, ele está conduzindo a arma portátil, todos estão portando uma pistola, e esse garupa está conduzindo a arma portátil, seja uma submetralhadora, seja um fuzil, seja uma gauge 12. A depender de cada missão, ele vai estar com armamento diferenciado. Além de portar esse armamento, esse camarada é o navegador da equipe. Então, para se direcionar a equipe, estão patrulhando no centro da cidade, deu uma ocorrência em que uma guarnição de rádio de patrulha pediu apoio no parulim. Ela tem que chegar rápido. Então, a muda-esqueleto do M2 e M3 já vai mais à frente, a gente alinha em coluna por um, e vai fazendo aquela tripinha ali e vai embora. O M3 ali, ele está com o celular na mão, com o aplicativo de mapa e tal, e batendo direita, esquerda, para os outros irem. Por que o M2 vai à frente? Porque justamente eu tenho arma portátil à frente, uma abordagem, uma chegada mais enérgica, e também porque é a moto que vai estar com duas pessoas. Então, em tese, é uma moto que vai estar com mais peso, e vai ter que levar, às vezes, mais tempo para frear, menos tempo para acelerar, e assim por diante. O M4, geralmente, é o mais novo da equipe. É o cara que chegou agora na equipe, não o mais novo de polícia, é o mais novo de equipe tática. Ele pode ser um cabo, um sargento que está terminando o estágio, ou recém terminou o estágio, mas ele vai ficar um pouco de M4, para ele pegar justamente e treinar isso daí todo dia. O M4, na abordagem, ele é responsável por fazer a busca pessoal, recolher documentação, fazer checagem com o cupom, repassar o M1, alguma situação de mandado de prisão vigente, porque uma das características do patrulhamento tático é justamente a descrição. Então, abordei o cidadão lá, pedi os documentos com educação, o M4 fez a busca, o M3, como ele está com a arma portátil, ele fica na segurança, fazendo o 360 da equipe ali, o M1 está ali na entrevista, o M2 está preocupado também com a periférica, olhando o terreno, tudo. E daí o M4 chega ali, ó, comandante, esse e esse tem o comandante de prisão em aberto e tal. Ele não vai gritar, esbravejar, já vamos pedir o apoio, já vamos fazer o ajumamento. Então, a equipe funciona mais ou menos dessa forma. E aqui com a gente hoje, que eu tenho dois, dois caras aí que eu sempre coloco de M2 nas minhas equipes. Inclusive, quando eu saio de M3, às vezes eu saio de M3 também, eu tenho uma gruva de esses caras aí. Às vezes passa uns medinhos e tal, mas a gente está aí para isso. Quer complementar? Posso fazer um adendo? Claro. Dentro do triângulo invertido que o Major falou, cada policial tem um campo de responsabilidade. A gente chama de trinômeno do patrulhamento, que seria a velocidade baixa, campo de responsabilidade visual e atitude expectante. Então, cada policial dentro, além dele estar pilotando sua motocicleta, com exceção do M3, ele tem o campo de responsabilidade visual. O M1, comandante da equipe, ele vai sempre ter o cuidado frontal e o flanco ter o direito. Ele sempre está cuidando dessas posições para que, dentro do patrulhamento, na velocidade baixa, ele consiga observar o maior espaço possível. O M2, com a sua responsabilidade, frente e flanco esquerdo. O M3, como ele está mais livre, vamos dizer assim, dentro da motocicleta, ele tenta cuidar de todos os lados. O M4 tem como retrovisor, cuidando da parte da retaguarda, fazendo segurança dos policiais que estão à frente contra as motocicletas. O M4, comandante da equipe,